Mais de 60 palestinos e vários israelenses ficaram feridos em violentos confrontos neste domingo na Esplanada das Mesquitas, na cidade velha de Jerusalém, em um dia marcado por duas importantes celebrações, a muçulmana do Eid al-Daha e a judaica de Tisha Bav. O crescente vermelho, equivalente no mundo muçulmano à Cruz Vermelha, informou que pelo menos 61 palestinos ficaram feridos por bombas de efeito moral, balas de borracha e golpes dos policiais. No começo da manhã, milhares de fiéis palestinos foram à Esplanada, que fica em território palestino, ocupado para as orações matinais do Eid, e depois as autoridades israelenses permitiram a entrada de dezenas de judeus que queriam orar ali. No recinto, o primeiro mais sagrado para o judaísmo e o terceiro para o Islã, que acolhe as mesquitas de Elaxa e a Cúpula da Rocha, não está permitida a reza não-islâmica.